Bom dia gente, vou começar um vlogzinho pra vocês do estacionamento do mercado Hoje é domingo, tá chuva, tá 18 graus Como vocês podem ver, tô com uma roupa super fashion Só que não E eu acabei de chegar no mercado Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu vou pegar E vou mostrar um pouquinho da minha semana também Deixei o mozão dormindo lá A gente acordou 6 horas da manhã Até porque é meio horário que eu acordo pra ir trabalhar, né Mas aí eu dormi mais um pouquinho Agora 8h30 não deu pra ficar na cama Aí eu vou comprar coisas pra um café da manhã bem delícia Vou fazer, obviamente, filmando pra vocês E o pouquinho da minha semana também Eu acabo que eu não faço muita coisa Por causa do trabalho, né Mas vamos ver o que dá aí pra mostrar E aí E aí E aí E aí E aí Eu comprei maçã, melão, laranja e kiwi A gente adora, gente A gente fazer essas saladas de frutas diferentes A gente faz essas saladas de frutas diferentes Sabe? Misturar outras frutas A gente ama Então sempre vocês vão ver que tem uma fruta diferente ali pro meio E sério E sério, ficou muito linda Olha aqui que maravilhosa E a gente adora fazer esses cafés da manhã diferente também aos finais de semana Eu resolvi fazer também um bolinho Assim, rapidinho, sabe? Tipo uma banana ali que tava estragando Então eu bati ali rapidinho Fiz Joguei um pouquinho de leite condensado Pra dar um docinho ali Como se fosse uma coberturinha a mais Olha que delícia, gente Assim ficou nosso cafezinho da manhã Pãozinho com manteiga que eu fiz na chapinha Saladinha de frutas E depois a gente vai pra sobremesas Que é os ófos com doce de leite E o bolinho de banana Que eu joguei um pouco de leite condensado Ah, e fiz um chazinho de hortelã também pra gente Pronto, gente Tomamos o café Acabou o filminho E agora eu vou fazer umas coisas Ixi, tá muita luz ali, né? É, vou tirar minha sobrancelha Que tá bem grandinha Como vocês podem ver E também vou passar Passar uns olhinhos, né? Tipo fazer uma umectação Com óleo de linhaça E óleo de bobosa Que eu vou deixar ali no cabelo E vou cortar minhas unhas E as unhas do mozão também Aí tô aqui descabelada Mas vou passar aqui o olhinho Eu gosto muito de fazer uma umectação assim Que eu acho que meu cabelo fica bem gostoso Sabe? Ajuda pra caramba E eu, inclusive, tô precisando comprar Outros óleos Mas isso aí Agora não tem como eu sair correndo comprar Mas durante a semana Eu vou ter que ir no centro Porque eu não sei se eu falei pra vocês Que foi o que eu comprei da Shopee Mas foi uma luva de boxe E uma... Quer dizer, a luva... Eu comprei também, né? A luva veio junto Mas eu comprei um saco de boxe Porque eu não tô indo na academia Eu não tô conseguindo Vai ficar muito puxado Porque no meu trabalho Antes a gente tava fazendo hora extra De manhãzinha, né? Entrava às 5 horas da manhã Todo dia De segunda a quinta E de sexta às 6 da manhã E pra fazer a hora extra, né? E aí eu conseguia Se eu quisesse E à noite Só que eu fico muito cansada Só que agora mudou Minhas horas extras Elas são à tarde Depois do horário de serviço Que é 10 para as 6 Até 10 para as 8 Então eu saio do serviço Mais de 8 horas da noite E aí eu saio muito cansada Saio acabada do serviço Então eu não tô tendo muita... Ai, sabe? Paciência pra pegar E ir pra uma academia Eu até pensei em voltar pra luta Mas não tinha os horários Que eu conseguiria ir Eu falei Quer saber? Vou comprar o saco de boxe E a luva E vou tentar fazer em casa Vamos ver se vai dar certo Aí eu comprei Gente, chegou em uma semana Muito rápido E agora Eu até ia ontem Que é sábado Porque eu faço hora até o meio-dia Ia num lugar de tecido Pra comprar os retalhos Pra colocar dentro Só que acabei atrasando E não fui Aí eu falei Ah, já vai estar fechado Não deu tempo Então eu vou amanhã Segunda-feira No meu horário de almoço Vou filmar pra vocês Eu vou tentar filmar Fazer um vlog Dessa semana completa Aqui pra vocês Aí Vocês vão ir ver junto comigo Tudo certinho Os retalhos Que eu vou comprar Eu vou ver se eu abro agora Já também Pra vocês verem comigo A luva E o saco Que eu ainda não abri Então eu só comprei Gente Eu nem vi ainda Aí inclusive Eu já preciso Tirar uma foto Porque sempre quando compro As coisas Eles pedem Fazer avaliação E aí coloca foto E não sei o que Então Aí Já tá bem Bom de óleo Agora eu vou Tirar minha sobrancelha E eu vou filmar Um pouquinho de tudo Pra vocês Deixa eu perguntar Vocês são o time Que faz a sobrancelha Em casa Ou vocês Ou numa profissional Fazer Porque assim Quando é coisa simples Né Só dá uma limpadinha Depois que você pega A prática Nossa Eu amo fazer Em casa Mas Vocês fazem Em casa Vocês fazem Com uma profissional Tipo Porque tem gente Que não adianta Né Que não consegue fazer Coordinação motor E tal Mas eu gosto Tem um vídeo Que eu postei Que foi o Spa Day Que eu acho Que foi Da semana Retrasada Ao que eu vou Tá postando Esse daqui Que Eu tirei Sabe A sobrancelha Mostrando Certinho Pra vocês Então E quem quiser Ver Certinho Mesmo Como que eu tiro Vai tá Mais completo Naquele Tá Esse aqui Eu só vou Tirar rapidinho Aqui E dar uma Limpadinha Então Quem quiser Vai laver Aqui Acho que Eu vou Até Deixar Ele Lincado Aqui Em cima Só dei Uma Limpadinha Tá vendo E agora Eu vou Lá Fazer As Unhinhas Que Minha Tá Sem Nada Só Com Uma Base Inclusive Acabou Minha Base Eu vou Ter que Fazer Minha Sem Essa Base Embaixo Que Eu não Gosto Mas vai Ter que Ser Isso E também Vou Cortar As Unhas Gente Minhas Unhas Estão Ficando Horríveis De ficar Usando Sapato Fechado Agora Estamos No Horário De Almoço Peguei Ui Que Eu comprei Outro Dia Filé De Costela É Uma Peça Assim Inteira Meu Galo O Mozão Acabou De Acender A Leixo Rasqueira Aí Eu vou Temperar Esse Daqui Vou Colocar A Peça Inteira Lá Bem Eu Comprei A Peça Inteira Só Que Eu Vou Cortar Umas Fatias Aqui E Vamos Lá Colocar Para Assar Isso Aqui É Um Filé De Costela Acho Que Deve Ter Mais Ou Menos Um Quilinho 900 Gramas Então Vamos Ter Um Churrasquinho Delícia Para Almoçar Prontinho Gente Carninhas Aqui O Pãozinho E Eu Fiz Umas Batatinhas Também Sabe Com Arvas E Manteiga E Azeite E Agora Nós Vamos Almoçar Vamos Abrir Os pacotes Que Eu Ainda Não Abri Aqui É O Meu Saco E A Luva E Aqui Eu Comprei Uns Elásticos Também Para Me Ajudar Nas Atividades Então Vamos Abrir Olha Que Legal Ele Vem Dentro De Um Saquinho Aqui Dentro Da Paguei Paguei Falar Para Vocês Olha Eu Paguei 25 Reais Tá E O Frete Foi Grátis Caso Que Acima De Acho Que 19 Dessa Loja Eu Achei Maravilhoso Adorei As Coisas Para A gente Quando For Testar Eu Vou Filmando Aqui Também Para Vocês Aí Agora Vamos Para O Maior Vamos Começar Pela Luva Ai Ó Ótima Pelo Valor Maravilhosa Vamos Continuar Porque São Duas Luvas Aqui E Agora Aqui Putz Ela é Muito Grande Meu Deus Olha A largura Da minha Mão Bem Abertona Meu Deus Isso Aqui Seria Minha Mão Normal Daria Uma Duas Três E Meio Meu Deus Ele é Super Mega Grosso Ó Material Parece Que é De nylon Vem Também Aqui Já Com Isso Daqui Para Poder Prender Gente Ele é Muito Bom Aí É o Combo Né Ele Com As Duas Luvas Deixa Eu Ver O preço Aqui Também Para Falar Para Vocês Eu Paguei 93 Reais E 87 Centavo Uma Coisa Assim Tá No Kit Aí Amanhã Eu Vou Lá Para Comprar As Coisas Para Encher Ele E Também Já Levo Vocês Junto Eu Só Não Sei se Eu Vou Só Ir Lá E Vou Comprar E Se Eu Vou Levar Ele Junto Porque Era Melhor Para Poder Encher Mas Eu Estou Achando Que Não Vou Não Porque Vai Dar Um Trabalho Para Depois Eu Trazer Isso Aqui De Bizinha Que Eu Acho que Eu Vou Só ir Lá Pegar Um Tanto Que Eu Acho Que Tá Bom Mas Amanhã Eu Vim Para Mostrar Para Vocês Estou Assistindo Irmãos A Obra Deitadinha Aqui Na Cama Mas Agora Eu Preciso Ir Tomar Banho Já Deve Ser Quase Sete Horas Eu Acho Já Ficou Bastante Tempo Aqui No Meu Cabelo Agindo E Vou Tomar Um Banho Porque Está Bem Frio Para Eu Não Ficar Doente Vamos Lá Gente Comprar Os Tecidos O Item Tipo O Valor Ele Tipo É A Peça Mas É Por Quilo 5,90 Quilo 12,90 4,90 Eu Vou Ver Qual Que É Mais Barato Mas Eu Quero Que Vai Ser Esse Aqui De 4,90 Eu Tenho Que Pegar Um Tantão Que É Para Encher Meu Negócio De Box Mas Eu Também Quero Ver Que Eu Para Cachorro Do Mozão Então Eu Preciso Escolher Uns Aqui Quentinhos Lá Vai Eu Agora Com Uma Sacola Gigantesca Deu 34 Reais Acho Que Foi 18 Um 15 Outro Uma Coisa Assim Agora Vamos Espero Que Dê Porque Como Eu Não Trouxe O Saco Eu Vou Saber Só A Noite Agora Vamos Almoçar Mãe Fez O Macarrão Zinho Que Acredito Que Isso Aqui É Salsicha Ou Calabresa Né Vamos Ó Hum Delícia Eu Tô Pensando Gente Que Tô Com vontade De Comer Um Caldo Bem Delícia A Minha Carregada Ali No Serviço Falou Que Ela Faz Um Que É Tipo Com Orvilha Seca E Bacon Calabresa Nossa Eu Tô Assim Muito Pensando Nesse Gente Joguei Um Queijinho E Barão Sar Graças a Deus Cheguei Gente Acho que agora são Oito e meia Da noite Né Esqueci de filmar Pra vocês Mas eu comi um pão Com presunto Queijo E aí Sempre Sobra Um E aí Eu divido Aqui E dou Pros cachorros Eles Ficam Me esperando Gente Então Eu vou Dar Aqui Um Pedacinho Do Miolo Assim Pra Pincher E eu Dou Metade Do pão Pros Outros Vocês Acham Que eles Ficam Esperando Ou Não Tudo Aqui Na Porta Quem Vê Pensa Vai Lá Ver A Ração Tá Tudo Lá No Pote A minha Vontade Nesse Momento É Só Ir pro Banho Deitar Nessa cama E acabou Mas Eu preciso Encher O saco De box Que eu comprei Lá Os tecidos Tenho Pros cachorros Também Dormir Que eu ainda Não sei Como é Que eu vou Fazer Porque a pitbull Aqui do mozão Ela tem Muito frio Só que Ela detona Se colocar A roupa Ela tira E detona Se colocar Um pano Ela tira E detona Então Eu não sei Como é Que eu vou Fazer Que é Meio Descartável Pra ela Mas não Dá pra Deixar Ela com Frio Né Então Assim Só Que eu Vou Ver Eu acho Que agora A noite Ela não Vai Detonar Porque Ela vai Estar Com Frio Então Eu tenho Que colocar Agora E assim Que eu Acordar Eu também Já tenho Que tirar Pra não Dar Tempo Dela Pegar E Estraçalhar Isso Aqui Que parece Só Ser Uma bagunça Sem Sentido Na Verdade É Que eu já deixei Separada a roupa Que eu vou Por amanhã Cedo Pra trabalhar Aqui Minha meia Meus sapatos O pijama Que eu vou Tomar banho Agora Mas É isso aqui Que a gente Quer ver Ó Eu peguei Um paninho Desse De mantinha Para os cachorros Tá Peguei Esse aqui Ó Que ele é Matelado Ele é bem Quentinho Ó Do outro lado Tem um cobertão Que eu acho Que vai ser Muito gostoso Pra eles Mas eu quero Cortar no meio E eu acho Que depois Esses daqui Já são todos Pra eu Colocar dentro Então Vamos lá As luvas E os sacos Vou retirar Os ganchos Né Ó Por outro lado Só o mesmo Estão achando Que eu peguei Pouco tecido Né Mas A gente Só vai saber Depois Que eu colocar Realmente Gente Encheu Metade Só Então Não vai dar Pra eu começar Já o meu box Amanhã Eu vou ter que De novo Lá no centro E pegar Mais uma quantidade Dessa Porque ó Tá vendo Que ainda não Tá cheio Ó Então Vamos deixar Pra amanhã Aí eu vou acabar Começando Só No feriado Ou e acabo Jogando pra semana Que vem Né Que a gente É cheio Disso Mas ó Agora eu vou Tomar um banho Eu vou Colocar um chazinho Pra fazer Pra quando eu chegar Eu quero deitar Aqui na cama Ligar a TV Tomar meu chazinho E já Vou dormir Olha que coisa Né A gente só Dorme E trabalha Tem uma cajaneirinha Aberta Pra entrar Um ventinho E tava Um fiozinho Gostoso Agora já Vamos levantar Vou fazer um chai latte Gente Pra tomar Agora de manhã Então ó Uma colher Uma colher Uma xícara de água Que eu vou colocar Pra ferver Tá E eu vou colocar Pra infusionar Cravo E canela Vou usar O Leite em pó Tá Da Piracanjuba Então Agora Enquanto tá Esquentando Eu já vou Colocar Duas colheres Tá Coloca Duas colheres Experimenta Normalmente Duas colheres Tá bom Duas colheres Cheias Tá Enquanto tá Infusionando Eu coloquei Quatro cravos E um pouquinho De canela Eu não tô fazendo Com anis in natura Ou seco Tá Eu tô fazendo Assim ó Com um chazinho De anis estrelado Então Na hora que for ver Eu desligo E aí eu coloco Um Sachezinho Assim de chá preto E um de anis Tá Eu vou tampar O meu Canetãozinho Né Agora aqui Enquanto ele vai Infusionando Vou lá escovar o dente Fazer minhas coisas E daqui uns Sei lá Uns dez minutinhos A gente volta Ó Eu coei Pra tirar o anis Aí eu vou adoçar E vou Só picar um pouquinho De canela em cima Que eu gosto E aí tá pronto Ó Que delícia Aí agora Enquanto eu me troco Ele vai ficando mais Pro morninho Pra eu poder Tomar Já passei também Creme no rosto Na mão No pescoço E eu tô indo mais empacotadinha Assim gente Porque eu vou de moto Né Se eu não fosse de moto Eu não precisaria Tá tão empacotado Que ainda não tá tão frio Mas De moto é complicado Então aqui nessa parte Eu tô pronta Agora eu vou tomar O meu chai latte Delicinha Ai Muito bom É isso gente Essa é a minha Rotina da manhã Tem dia que eu faço Chá Tem dia que eu faço Café Mas hoje eu quis fazer O meu chai latte Agora eu vou acabar aqui E vamos trabalhar Que ainda é terça-feira Oi Meu amor É você Que quer carinho Atenção Ai Meu Deus Mamãe Cheguei Gente Espero que Pra finalizar Esse bendito Desse saco De box Vamos colocar E ver se Agora dá Certo Cheguei Já deixei a baguncinha Ali que é a minha roupa Que eu vou pôr amanhã No trabalho Eu tinha falado Que eu acho que não ia ter Tanta coisa legal Pra mostrar nesse vlog Mas eu tinha esquecido Que vai ter o filiado Do Corpus Christi E aqui em Bitinga É super legal Eles decoram a rua Sabe Bem interessante Aí eu vou filmar um pouquinho Também pra vocês verem Ai Então vamos lá Né Ó Encheu mais ou menos Metade do saco Então agora eu vou colocar O que eu peguei hoje E hoje eu tenho que editar O vídeo também O vídeo que sai Amanhã Não editei ainda Gente Então vai ser meio corrido Graças a Deus Gente Só aqui em cima Que não vai ficar muito cheio Mas é a parte aqui Do zíper Mas aqui embaixo Ó Prontinho Agora é o meu momento Aqui É Esse vídeo que eu vou editar Ele não é um vídeo difícil Olha meu fotinho Da sua rebelditor É um vídeo fácil Porque esse aqui É da saga do dentista Tem o aparelho Né No dente Aí eu filmo Todo mês A manutenção E aí eu vou postando Todo mês Aqui também Eu não tava muito criativa Aí pros vídeos Do YouTube Então Eu peguei uma Férias aí Deu um mês Dois Não sei Mas aí agora Estou voltando Querendo fazer vlogs Tendo mais ideias Mas é que vocês estão vendo Né Acaba que meus dias de semana São muito corridos No sábado Eu também trabalho Até o meio dia E aí depois Na hora que eu chego Eu só quero tomar um banho E deitar Então tá sendo um pouco Difícil pra mim ainda Essa parte de conteúdo Mas devagarzinho A gente vai Se adequando aí Espero que vocês estejam Gostando desse vlog Também tá Se inscreve Curte aqui Bastante Que vai sair vídeo Toda semana Gente Nove e meia E eu tô assim ó Piscando Quase caindo de cara Aqui no notebook Coloquei uns De mãos à obra E vou deitar Gente Tchau Pra vocês Boa noite Até amanhã Que vai ser mais Esperante feriado Que delícia Bom dia Gente Esqueci de colocar Despertar meu celular Pra eu acordar Pra gente ter um treininho Que beleza né Mas O dia antes de esperar O leite derramado Agora não vai dar tempo É Eu fiz aqui O waffles Aqueles congelados Que eu amo Aí eu fiz um de requeijão Um de doce de leite E a minha sogra acordou E já fez um cafezinho Então Tô aqui com o meu cafezinho E agora eu tô aqui de roupa né Hoje está Nove graus Nove É Bem friozinho Mas eu amo gente Essa daqui é marronzinha Porque ela não passa vento Então eu vou me agasalhar né Bem embaixo E coloca ela por cima Que não tem erro pra trabalhar né Então Vamos lá Já tô ó Com a blusa do uniforme Por baixo Oi Verdinha Escura né Já coloquei esse tricô Por cima Já vou passar um perfuminho E aí eu vou colocar agora O cachecol Deixa eu pôr esse aqui Azulzinho Faziquinho Eu só passo por ali Aqui Porque ele vai me esquentar E A marron que não vai deixar O frio Passar Bem agasalhada E vou pôr as luvas também Mas agora eu vou comer E tomar o café Então ainda não vou pôr as luvas Depois eu lavo a mão E coloco Ah E vou pôr o Meu sapato Que eu uso um sapatão né De bico de ferro E vou pôr essa meiona Aqui ó Bem alta Bem quentinha É isso Nossa Eu não sei o que eu vou fazer Com o meu cabelo Gente Eu preciso lavar ele Mas eu não tenho secador Porque eu gosto De secador Só que ainda não vai ter jeito né Como é que eu vou sair Acabei molhado no frio mesmo Aí eu coloco Eu coloco a luva Coloco tudo E lá no meu serviço Que é mais gelado Do que fora E o meu é o mais alto né E abre aquelas portonas Entra cada vento lá Os bebês estão tomando um solzinho Olha a carinha do amor Da minha vida Gente A minha cacauzinha Oh meu Deus Como gosta De um carinho De um chamego Pode tomar o seu sol aí Meu amor Ai Minhas criancinhas Toma o seu sol Pode ficar aí Tá bom A mãe não vai perturbar você Não É na parte alta Ali Minha mãe fez uma sopinha Tão gostosa Mas eu tava com vontade De comer Patê Aí eu peguei uma marmitinha Como eu mostrei Da pra vocês Agora eu tenho Quinze minutinhos Vou colocar um vídeo Do Casimiro Eu amo Gente Eu sou Fãzaça Dos vídeos dele Os vídeos também Dos amigos dele Como que chama Aqueles caras Nossa Eu gargalho Eu amo Mas agora eu vou deitar aqui Tirar um Ah nem vai ser um cochilo Porque eu vou assistir vídeo Mas é um Quinze minutinhos aí Que eu tenho Que hoje ainda a gente tem Hora extra E tamo vendo também Se a gente consegue fazer amanhã Em vez de fazer no sábado Que amanhã é feriado Mas conseguir fazer aí O meio período Ajuda né Porque a gente fica com Sábado e domingo Pra Ficar mais de boa Mas vamos Deitar um pouquinho Eu não sei Se vocês aguentam Mas eu não aguento Essa cachorra Gente Eu não aguento Essa patricinha Meu beijo Meu beijo Olha cara De terrível Gente Olha Vê se eu aguento O amor Da minha vida Você também Você também Quer amor Ah Eu também Quero amor E carinho Laurinha Eu também Quero amor E carinho Agora deixa eu trabalhar Senão vou atrasar Fofinha Gente Quentinha De moletom De patinho Dela Acabei de chegar Finalizando A nossa quarta-feira De trabalho Já peguei aqui Meu pijaminha E o mozão Já chegou Na cidade Ele vai vir Vai ficar o feriado Já vai ficar o final De semana Então eu vou tomar um banho Pra ele chegar Outra cheirazinha Linda A gente colocar um filminho Só que eu tenho que estar De pé Cinco e meia da manhã Porque a gente vai entrar Seis da manhã A gente vai fazer a hora E não vai fazer no sábado Então amanhã vai ser Um pouquinho corridinho Mas eu vou conseguir Ir lá Filmar E mostrar pra vocês Um pouco de como é O Corpus Christi Aqui em Bitinga É Acho que a processão Que é depois que eles Começam a desmanchar A decoração É três horas da tarde Então dá tempo De eu chegar Ir lá E filmar tudo pra vocês E comer um pastelzinho Também Né Mas é isso, gente Agora eu vou tomar um banho Ah, e eu passei na minha mãe Pra pegar a sopa de mandioca, né Porque eu não comi no almoço Mas eu disse que ia comer na janta Com pressão de mais ou menos 30, 40 milhões de cintos Tá bom? São 10 anos Não tem como, né Assistindo o Masterchef Dar fome No friozinho Oito e meia da manhã, gente Tô descendo pegar o pão Que a empresa dá Dois pãozinhos Um presente de queijo Só que hoje A gente vai fazer Quase um piquenique Porque Existe o doce de leite Umas coisinhas aí Pra gente comer Ui Tô com a mesma roupa Tipo A de frio De ontem Mesma coisa Mesmo O cachecol Mesmo A luzinha Vamos Que já foi Quase Metade Gente Falsa E vou colocar Ele mesmo Esquece de filmar, né Obviamente Mas eu passei Hidratante E passei agora O meu protetor solar Também da Creamy Agora eu vou passar Um creme no cabelo Porque meu cabelo Está molhado Eu vou sair com ele molhado Gente, não tem secador Um, eu não gosto Mas No frio Eu já tô vendo Que eu vou ter que comprar Ó Eu não faço Vai com chama Não vá Nada Eu só vou passando Mesmo no cabelo Vou dando uma última Desembarassadinha Entendi que eu até divido O cabelo em duas partes Sabe? Mas eu tô muito afim Gente Gente, eu tinha esquecido Mas eu comprei Essa jaquetinha Na Shein Ela não é tipo Quentona Mas ela dá uma seguradinha E como agora Também é 3 horas da tarde Eu acho que não vai ter problema Amané com frio A gente também não vai demorar lá Então Eu gostei Olha que fofinha Acho que eu paguei 40 reais nela Depois eu mostro certinho Pra vocês Eu posso mostrar um vídeo De comprinhas Mês que vem Aí eu Mostro certinho Tudo que eu comprei Porque eu comprei Um vestido maravilhoso Que tá aqui Ali já começa a loucura Gente Mas Tô esperando O mozão Que ele veio de blusa Mas ele é calorento Então ele foi guardar na moto Também tirei Porque Agora Eu tinha falado 3 horas Mas acho que era 1h30 Na hora que eu fui olhar Sabe É muito legal que tem Barraquinha de tudo Gente De roupa, acessório Depois também vem a parte De bordados Que é o que Bitinga É bem conhecido E também Não pode faltar É a igreja Toda decorada Nossa Tá linda Tom de amarelo Nude É bem legal Porque fica O bordado Sabe Na frente Tem toda essa passarela Depois eu filmo melhor Também pra vocês verem Que a gente vai comer primeiro Mas olha como tá linda A frente Tá lindo A cada parada Também a cada esquina Tem uma decoração nova Assim a coisa mais linda E aí eu filmei um pouquinho Aí pra vocês Mas primeiro a gente foi ali Comer rapidinho E tem de tudo Um pouco Gente Ó Tem a parte Que tem tapete Almofada Tem coisa de cozinha Toalha de mesa Guardanapo Tem muita coisa Bordada Toalha de banho Aí eu mostrei um pouquinho De tudo pra vocês E olha que lindo Que tava essa parada Da Nossa Senhora Aparecida Maravilhosa Aí gente É as fábricas Que colocam Tá vendo O próprio bordado deles Aí tem coisa Com preço Tá vendo Pra mostrar Também Olha esse espaço Que legal também Uma tenda Tem bastante parte Da decoração Que é pra remeter Daquela época mesmo Sabe Tem várias mesas Com pães Gente É maravilhoso Quem tiver a oportunidade Vem pra Ibixinga Na época do Corpus Christi Na época da Feira do Bordado São assim Dias que são Muito movimentados Que a gente tem Muita coisa linda Pra mostrar Tem uns bordados Muito bonitos As cores também Quando eles mudaram Pra avenida Não foi Olha esse aqui Que bonito Tem o bordado Das toalhas Umas cores Umas cores Muito bonitas Claro que eu Que não sou boba Nem nada Também já garanti Meus docinhos A gente pegou Cocada Massa do amor Pamonha E a gente também Comeu esse Churros de Nutella Que ele tava Muito gostoso E tem a esperança É na tenda do Senhor Que somos somados A renovação Por isso Queridos irmãos e irmãs Nessa celebração Todos nós Que aqui estamos Somos convidados A adentrar Nesta tenda Para podermos Estar com o Senhor Para podermos Permanecer No Senhor E mesmo que Muitas vezes No deserto De nossa vida Encontramos tantos Problemas Nós não Devemos Parar No meio Do deserto Nós devemos Insistentemente Dar passos Não deixou Se desanimar Encontrando-se Com o Senhor Sendo renovado E esse foi O vlog Gente Espero que vocês Tenham gostado Curte Comenta Compartilha E logo Logo Vem mais